Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Espero que você esteja também. Tem que tá, né, gente? Nós tamo junto aqui. Não é justo você falar que não tá bom. Se tiver com problema, empurra com a barriga. Se tiver com conta, esconda debaixo da cama. Se tiver sem dedo e derrizada mesmo mostrando o gomo da goiaba, fubá do céu. Porque é importante dar que tamo junto aqui. Hoje eu vim aqui pra nós abrir as coisas que veio da Wish. Tudo que eu mostrar aqui pra vocês, o link vai tá aqui embaixo. Depois vocês podem ver preço, descrição, todas as coisas que vocês quiserem ver, fubá. Mas eu vou abrir um por um aqui das coisas que veio e parece que chegou um monte de as coisas interessantes. Então vamos abrir, fubá. Junta aqui tudo nós. Antes de eu abrir, se inscreva nesse canal, fubá do céu. Quem tá vendo esses vídeos sem tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Isso não é vida, querida. Se inscreva, fubá. Vou ficar logo de feliz se fizer isso. Quem já tiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá, abrir as coisas. Primeiro esse daqui, fubá, que será, meu Deus? Olha, eu não lembro ter comprado uma coisa numa caixa desse tamanho. Peguei a peixeira, né? Deixa eu ver aqui. Por onde que começa Jesus? Pera aí, fubá, tá abrindo. Ai, tá abrindo. Agora vai mesmo, de verdade. Vamos ver o que que é, fubá? Será isso? Mas eu não lembro, fubá, de ter pedido isso. Uma caixa grande? Espera aí. Dentro de uma caixa tem outra. Vou abrir essa aqui também pra lá ver. A minha vergonha na cara não é, porque se fosse a vergonha na cara, era uma caixa pequena. Que eu quase não tenho, né, querida? Pera lá, pera lá. Tá vindo, fubá, tá vindo. Vai ser agora, querida. Ai, fubá, agora já viu o que que é? É uma cafeteira. Uma cafeteira, não sei se é italiana, colombiana, francesa. Acho que a cafeteira francesa, fubá, ela dispensa o quadro de café. Que eu não aguento mais aquele quadro de café juntando a beia lá na minha cozinha. Tá aquele bico preto pra baixo, triste lá. Então ela dispensa o uso de quadro. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó aqui, ó. Vou me sentir, querida, como se eu estivesse tomando café em Paris. Vou fazer até biquinho assim, ó. Até queimar o beiço, né? Então se vocês quiserem que eu teste ela, fubá, vocês... Arrasa aí que eu posso testar. Mas parece que ela é de borracha. Olha, se abusar, apaga até lápis, querido. E esse que vem aqui deve ser de limpar ela, não sei. Gente, vai ver um cabelo aqui dentro? Por Deus do céu, vocês têm que ver isso logo. Ó aqui na câmera, tá vendo esse cabelo aqui, ó? Tá lá dentro do pacote. E é um cabelo de uma chinesa, fubá. Tomara que não tenha mandado um piolho junto. Deixa eu colocar aqui. Põe lá e vê esse cabelo. Não tinha aquela novela café com aroma de mulher? O meu vai ser café com cabelo de mulher. O próximo é esse daqui, fubá. O que será que é isso? Não lembro de que diz os pacotão tão grandes desse jeito. Mas vamos abrir pra nós saber do que que se trata. Pera lá. Ai, Senhor Jesus, o que que é? Eu lembro que quando eu era criança, eu preferia os pacotes grandes. A gente tinha o sonho que fosse uma coisa maior, né? A hora que ia ver. Era um par de meia safado. Criança não gosta de ganhar meia, né? Eu apertava o presente, eu via que era molinho. Eu já sabia que era roupa. Até desacorçoava. Gente, esse daqui, meu Deus, eu tava muito querendo demais. É uma escova elétrica secadeira de cabelo que roda sozinha, fubá. Pra poder alisar nossa quiçaça. Diz que roda, tomara que roda mesmo. Faz oito meses que eu tô tentando trazer esse aqui. Nunca vem. Ai, que jeito. Será que eu vou ficar com esse negócio aqui, fubá do céu? Será que eu vou ficar uma japonesa? Fica igual o cabelo que mandaram pra mim no negócio de café, né? É bom dar uma esticada no cabelo de vez em quando. Que é mais fácil de passar o pente fino. Mas se vocês quiserem que eu teste esse daqui, fubá, vocês arrasam aí que eu tô louco pra testar também. Esse aqui, eu tô louco pra testar mesmo. Quero alisar tanto o cabelo que eu quero sair na frente de casa. A hora que a minha vizinha bateu o zóio, eu falo assim, ai, meu cabelo tá me atrapalhando. Veio esse, fubá. O que será que é isso? Peraí, vamos cortar certinho aqui. Pra nós saber do que se trata esse assunto aqui. Do que é o ensejo, né? Vamos lá. O que será que é isso, Jesus? Peraí. Eu não lembro ter pedido isso. Mas, ah, isso é uma coisa legal. Vamos ver o que que é. Ai, fubá, isso aqui é o cúmulo da vagabundíssima. Eu peguei, não sei nem por que peguei, mas peguei, fubá. Peguei pra vocês verem. Esse daqui é uma máquina de cortar unha. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, vocês já viram? Você liga na força, será? Nossa, pois a bendita vai pilha. Deve comer pilha, né? Mas tá bom, fubá, vai fazer o quê? Então, o que que acontece? A gente abre aqui, enfia a unha aqui dentro, fubá. Diz que corta a unha, a melhor cortadeira de unha na vida. Será que corta a minha unha do dedão do pé? Ó, enfia dentro desse buraco aqui, ó. Se cortar a unha do dedão do pé, eu aprovo. Tô louco pra testar, fubá. Vai se corta a minha unha. Porque a unha do meu dedão é uma foice. Eu já não jogo futebol, porque se eu for dar uma bicuda na bola, eu fico a unha na bola, a bola estoura. É só berro da bola no meio do campo. Então, fubá, eu tô louco pra testar isso aqui. É muita vagabundinha demais. Mas, às vezes, é uma modernidade que nós estamos precisando, né, fubá? Fica assim, ó, como quem não quer nada na beira da janela, juntando a vida dos outros e aparando a unha. Imagina se eu colocar a unha da Alcione aqui, chega a fundir a maquininha. Imagine colocar a unha do Zé do Caixão aqui, então. A máquina chega a joelhar, fazendo assim, ó. Pelo amor de Deus, essa unha não, fubá. Se vocês quiserem que eu teste, arrasa, fubá, que depois eu testo ela também. Tem esse daqui também, fubá? Deixa eu abrir aqui pra ver o que é. Ai, que delícia abrir pacote, né, gente? É uma satisfação satisfatória. Chega a desestressar a vida da gente. Ó, aqui tem várias coisas, peraí. Veio esse daqui. O que será, Jesus Cristo? Vamos lá ver. O que é isso? Eu não pedi. Ai, pedi sim, mas pedi, só que veio errado, eu acho. Não é que veio errado, fubá. Eu pedi um varão e uma cortina pra pôr no meu banheiro. O varão é daqueles que grudam na parede sem precisar furar. Mas daí não veio o varão, só veio a cortina. Eles mandaram o e-mail lá pra mim, diz que tinha cancelado o varão. Eu vou colocar essa cortina onde agora? Pendurada no portão da minha casa? Eu tenho que ver, acho que eu vou vender essa cortina aqui. Qualquer 10zão eu já tô despachando, querida. Vamos ver esse daqui, o que que é? Calma lá, fubá, você já vai saber do que que se trata. Ai, esse daqui é louco de interessante. É um cílios magnético. Só que a gente põe... Cadê? Tá amarrado? Em nome de Jesus, né? Como que abre? Primeiro você pega esse daqui, ó, parece um zóio de porco, né? O zóio de tandera. Daí você gruda esses cílios nesse negócio, fubá, nesse tipo de alicatinho. Daí vai ficar grudado aqui. Daí você vem assim na sua pestana e acarca aqui. Acarcou, grudou na sua pestana, vocês acreditam? Assim, no vídeo da chinesa parece que é um negócio louco de interessante, louco de facinho. Quero ver nós tentar no nosso zóio. Então vou guardar aqui pra nós testar também, fubá. Vamos ver esse, fubá, do que que se trata? Ai, meu Deus. Ai, esse daqui eu queria, fubá. Não sei se funciona. É uma luzinha de pôr na tomada, mas que ela tem um sensor de movimento. Então quando você vai andar, ela acende sozinha. É pra pôr no banheiro, fubá, na hora de noite, lá não errar o buraco do vaso. Porque a gente acorda de madrugada, meio que dormindo. Meio que não entendendo o que tá acontecendo. Na hora que você vai ver, você mijou dentro do vídeo de xampu. A vizinha da mãe, uma vez, quando eu era criança, naquela época não tinha banheiro na casa dela. Então era um casal. E eles colocavam o pinico do lado da cama. Diz que a mulher levantou meio jururu, meio limpando a remela. Mijou meio sem abrir o zóio pra não perder o sono. Terminou de mijar, levantou e deitou. Pra dormir com o marido dela. Quando o marido dela acordou cedo pra trabalhar, que ele enfiou o pé na butina. Chegou a fogar a frieira. Pois encharcou o pé na urina, vocês acreditam? A mulher mijou na butina, fubá. Nas duas ainda. Eu não sei como que ela mirou essa biquina nas duas butinas. Eu sei que ela encheu a butina. O marido dela vai matar de xingar. E daí eu comprei a luzinha azul. Porque diz que o azul espanta a sombração. Não sei se é verdade, mas já comprei a luz azul, né? Pra não abusar. Então eu quero testar esse aqui também, fubá. Já colocar ela no meu banheiro. Pra eu mijar no lugar certo. Não, porque eu tenho que mijar no lugar errado, né? É uma precaução, querida. Eu não tô falando isso. Vamos ver esse daqui também, fubá? O que será? Ah, e esse daqui eu tava querendo. Na verdade, faz muito tempo que esse aqui tem que tá mostrando. É aquele umidificador. Que vem com lâmpada, tudo certinho. Ele sai um tipo de um vaporzinho, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. E daí eu fiquei pensando. Nossa, mas eu pensei que era maior. Olha o tamanho disso aqui, fubá. Eu nunca trouxe, porque eu fiquei pensando. Pra que eu vou criar um negócio sortando fumaça dentro do meu quarto? A vizinha vê, vai pensar que eu tô na macumba, né? Mas depois, eu vi lá na moeda da internet. Que dentro aqui a gente pode colocar aqueles óleos de cheirinho. E daí a hora que você termina de limpar a sua casa. Você coloca o negócio aqui. E a fumacinha que ele sorta vai ser uma fumacinha cheirosa. Quer dizer, incendeia a sua casa com um cheiro gostoso. Então por isso que eu trouxe. Mas eu não sabia que era desse tamanhinho, não. Pra mim era a bola maior. A Dona Wish mostra pra gente. Uma bolona desse tamanho, a hora que chega, esse daqui. Vai fazer o que, né, fubá? É a internet, querido. Deixa eu colocar de vordo aqui. Não sei nem como que usa, mas depois eu vou tentar. Porque eu quero limpar a minha casa. Olha, veio até um cigarro junto. Não, mentira, gente. Deve ser alguma coisinha que põe aqui dentro também. Era demais um cigarro, né? Pelo menos fosse o Malboro. Quem é da época do derby, do hits longo. Ainda tá no lucro, né? Porque eu sou da época do fumo juriti. Lembra? Meu Deus do céu. Ô, fumo finido. Você acende na sua casa o quarteirão inteirinho. Tá sabendo que você tá fumando. O guspo sai até preto. Deixa eu pegar aqui outra coisa que chegou. Vamos ver isso aqui, fubá? O que será que é? É molinho? Não lembro ter pedido um negócio molinho. Ai, fubá, esse daqui é de calçar no tênis quando você vai em dia de chuva. Mas não pensei que era assim. Isso aqui tá parecendo aquelas luvas de arrancar feijão na roça. É uma borracha safada. Eu pensei que era o tipo de uma boatinha. Olha o jeito que veio. Olha lá. Eu falo que esses negócios de internet só iludem a gente. Mas o importante é funcionar, né, fubá? Quem que tem por lá sair com um negócio desse no pé? A turma na rua vê você passando esse negócio correndo aqui. Pergunta se chama a polícia. Mas eu vou testar, fubá. Vai que funcione. Ah, não. É muito jaguara demais. Andou na rua, acho que rasga. E esse aqui é o último, fubá. O derradeiro. Vamos ver o que que é. Vocês ficam tentando adivinhar o que que vem no pacote? É impossível, né? Mas vamos ver. Eu tento adivinhar porque eu sei mais ou menos as coisas que vai vir. Mas eu não consigo saber. Porque demora pra chegar. Ai, não. Mais uma tentativa, fubá. Esse aqui é uma maquininha de comer o couro do pé. Isso aqui é pra nós tentar afinar nosso carcanhar. É um outro modelo, uma outra história. Eu acho que dessa vez nós não vamos ser enganados, fubá. Que é uma maquininha finíssima, do jeito que tem lá na internet. Apertou, rodou, o carcanhar afinou. Então vai ter que testar também, fubá. Tô louco pra testar porque o meu carcanhar tá muito grosso demais. Se bem que se funcionar no meu carcanhar, a mãe vai querer passar no dela. Só que o da mãe tem que ser esmeril. O da mãe tem que passar uma talhadeira. Tá grosso demais. Mas se vocês quiserem que eu teste, fubá, vocês arrase aí que eu vou testar também. Pelo menos isso aqui não é com pilha. Tô cansado de safadeza na minha vida já. Gente, tem esse daqui também, ó. Hoje já é outro dia que eu gravei o vídeo e não vi esse pacotinho. Da hora que eu passei aqui, quando eu penso que não, pacotinho no chão falando assim, e eu? Você não vai me abrir? Daí eu peguei o pacotinho aqui, fubá. Deixa eu abrir pra nós juntarmos com os outros que já tem aqui. E eu não lembro o que que é isso, olha. Qual é que joguei o pacote fora? Depois a gente vai curpar o Wish, né? Falar que adora o Wish que não mandou. Os seis, por exemplo, que vocês são faladeiras, vocês são capazes. Deixa eu ver. Ai, fubá do céu. Esse aqui vocês não vão acreditar. Nossa, se eu tivesse perdido esse aqui, eu tinha dado um grito. É um cílios postiço que já vem junto com o delineador, ó. Dá pra vocês verem? Tá dando um reflexo, né? Você gruda o delineador, os cílios postiços. Vamos ver só. Olha lá. Será, fubá do céu, que dá certo? Já tô doido pra tentar, fubá do céu. Vou ficar linda, loira e japonesa, querida. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Essas são as coisas que chegou. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Se vocês quiserem que eu teste alguma coisa, vocês já sabem, né? Arrasa aí com o Word pra testar pra vocês. Eu quero testar tudo em um por um, tintim por tintim, fubá. Vocês não perdem por esperar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos. Vocês podem dar uma olhada na playlist aqui também, como no Quem Quer Nada. Traga mais gente pro canal, que é importantíssimo, fubá do céu. Faça uma pelegrinação atrás de gente. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O mais importante é nós estarmos juntos. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.